Desde que começou a haver escola, há 90 anos, passou a haver também catequese. E então, havia, era uma grande tradição, ir a fazer a comunhão na Varóquia. E na aldeia galega? Pois, na aldeia galega, na senhora dos prazeres, que era no primeiro domingo de junho. E então, o nosso estandar com o Espírito Santo ia, ia em precisão, daqui até a aldeia galega, as crianças todas fazerem a comunhão. E passavam lá o dia, que era a festa da senhora dos prazeres, que era assim o acontecimento da freguesia. E toda a gente, depois havia lá a lancha, davam lá a lancha. Cá era muito pobre a terra. As pessoas até dizem, muitos assim, da idade da Tia Maria ou do Senhor Dionísio, diz que comeram fiabra a primeira vez, foi lá na festa da senhora dos prazeres, que davam lá o lancha. E porque cá não havia frigoríficos, não havia luz elétrica. Não era da aldeia galega que davam? Era o padre? Pois, era da igreja lá. O padre que trouxe cá a nossa senhora. Pois, e também havia a tradição, ainda agora acontece, nosso senhor dos Francisco, que é a padroeira da paróquia da aldeia galega, vai, procorre a freguesia toda, 10 e 10 anos. Depois teve uns anos que não houve, que eu tinha 17 anos, quando ela veio a primeira vez cá. Que isso também era a única coisa que aparecia assim de fora. Porque as pessoas, pronto, eram tudo aqui muito isoladas, viviam tudo aqui, se iam para trabalhar lá para baixo, para as quintas. Mas a vinda da senhora dos prazeres era um acontecimento. Que arranjavam aí uma adega, poriam tudo com couro, pois, porque não havia capela. Então, o nosso senhor dos prazeres parte da aldeia galega, de noite, a meio do caminho, os de Barbas recebem, fica lá um dia e uma noite em Barbas. Depois, vem de Barbas, vem ao meio do caminho para o Paiolo, os do Paiolo recebem, fica uma noite e um dia lá no Paiolo. Depois, daqui para Casais Brancos, depois daqui para Babenfeite, a Mener, Marciana, é assim uma semana, antes da festa, porque a festa era o próximo domingo, que é sempre no primeiro domingo de junho. E então, a nossa senhora dos prazeres, vem assim, em peregrinação. Por exemplo, no domingo é a festa da padroeira da paróquia, que é a nossa senhora dos prazeres. Vai, os meninos vão fazer a comunhão, leva-se o estandarte, vai o estandarte, o nosso estandarte do Espírito Santo e do Arneio, e depois vai tudo à aldeia galega, depois fazê-la a precisão da senhora dos prazeres. Agora não há precisão, estão proibidas as precisões, mas o estandarte e as coisas vão todos os anos à paróquia, quando é a festa da senhora dos prazeres, no primeiro domingo de junho.